Mas dentro daquela cultura onde Newton foi colocado como um expoente, ficou-se a ideia de que ciência é a observação não alterante do resultado. Só que dentro da cultura verde que como tudo é prana, o simples fato de você observar já altera o fluxo de prana. Qual é a intenção que você coloca, já altera o fluxo de prana. E principalmente qual é o mantra que você coloca, altera pra cacete o fluxo de prana. Certo? Então, o mais importante aqui é entender que Oxali, ou Alshali, é o lugar onde prana se mantém estável e relativamente transportável. Pega a prana do sol, faz uma reação super inteligente com prana da terra e aquilo fica guardado nas ervas. Ok? Não é só nas ervas, no chumbo também, no rubi também. A fitoterapia do Ayurveda tem umas coisas muito loucas de usar, da mesma forma como a homeopatia na nossa cultura tira a toxicidade do chumbo, o Ayurveda aprendeu, principalmente através da influência dos árabes, a tirar a toxicidade dos metais e fazer com que os metais atuem em um nível muito nanoscópico e fazendo com que a gente tenha uma quimioterapia Ayurveda a partir do uso de metais desintoxicados para uso humano. Mas isso é papo que você provavelmente só consegue vivenciar na Índia. Tem uns negócios muito loucos dentro do Ayurveda. Mas por enquanto vamos deixar esse lado alquímico, que é um lado mais proibidão, Dark Side of the Moon, em meio de lado. Vamos falar do Jatá, vamos falar dessa galera que é mais acessível, sem que isso gere, ai meu Deus, o que esse cara louco está falando. Ok? Bom, então o ponto mais importante é que como a gente falou, o Oshund é um receptáculo de prana. O prana está ali, encapsulado, certo? O papel da fitoterapia é pegar o Areciprana e tornar ele disponível para o nosso sistema. Gostou? Esse é um conceito legal. Esse é nível molecular. Esse é um nível mais do que molecular. A nossa capacidade mensurativa do nanoscópio ainda é muito grande, perto do que é a capacidade de estruturação da matéria. Imagina que uma pessoa, há 200 anos atrás, falava que existia bactérias. Para você, naquele momento onde não existia microscópio, só existia telescópio, não dava para ver aquilo, certo? Imagina que daqui a 200 anos, não é tão difícil imaginar isso, a gente vai conseguir ver, se a gente hoje ver, tipo, 10 a menos 9, a gente está no 10 a menos 9, né? Mais ou menos. Se a gente conseguir ver a 10 a menos 20, por que não? Há 200 anos a gente não assistia nem a 10 a menos 3, a gente não assistia nem no micro, direito. Mas a cultura védica, por ela não ter uma perspectiva de estudo sensorial, também tem isso, ela não tem uma perspectiva de estudo mais introspectiva, ela consegue acessar a informação da nuvem de uma maneira muito mais direta do que através dos sentidos. Através dos sentidos é um programa muito mais difícil de ler isso. Mas isso eu não vou ficar conversando tanto sobre a questão do porquê o yoga consegue fazer você perceber os segredos da matéria sem que você tenha que forçar ela, tirar ela à força, que é o que a nossa ciência faz, né? Você está aí na natureza, eu vou te puxar pelos cabelos. Se você não conhece essa expressão, não é o bacon que é interessante, porque isso ainda permeia o nosso modelo de pensar como lidar com o conhecimento científico. E dentro da perspectiva do yoga, se você medita muito profundamente, o universo faz download no teu sistema, você abre o olho e você sabe tudo de uma maneira revelada a partir do fluxo de prana. Como prana é uma entidade sintética de todo o cosmos, se o prana flui ali daquela determinada forma, pode ser o mestre que encostou no coração do discípulo e ele aprendeu, pode ser ele meditando no Himalai, ou pode ser ele misturando arroz com feijão na panela e falar, caraca! Que é o que a gente chama de insight. A cultura do Ayurveda é muito mais desenvolvida a partir do insight sistemático e não do insight esporádico, não científico. Por isso que a cultura védica diz que yoga é ciência. É porque é a forma de pesquisar como você faz uma metodologia para ter insights de uma forma consistente. Por isso que o Ayurveda consegue fazer um negócio de pegar o gudute, o gudute não, pegar o gugulo, que é uma resina ultratóxica, e saber que você tem que ficar lavando ele sete vezes num determinado líquido, e que se não for essas sete vezes ele mata a pessoa, depois você tira ali o gugulo e você põe aquilo que tem uma capacidade de penetrância nas células assustadora. E como é que você descobriu isso? Certo? Ah, você ficou matando o ratinho na torta e direita? Não, isso é o horror da nossa ciência, que fica matando o ratinho a fórceps para ficar descobrindo se aquilo dali funciona ou não. Ela é extremamente violenta, enquanto que no yoga isso é possível de ser feito de uma maneira muito mais natural. Certo? Mas isso, se for falar em aberto por aí, as pessoas vão falar, ah, mas não é científico uma pessoa ficar estudando e não ter um método científico cartesiano para comprovar. Em nome disso, a gente fica continuando com essa matança, mundo afora, acreditando que isso é o que deve ser defendido institucionalmente. Mas a ciência tem incluído bastante esse lance da ciência longe da religião, é algo que está a caminho. A ciência cada vez mais percebe que existe um nível sutil onde quando ela chega próxima, essa membrana se afasta um pouco mais. E ela chega próxima, ela sabe mais, mas ela percebe que a quantidade de conhecimento que a gente consegue ter pura e simplesmente através de um paradigma analítico vai ser infinitamente infinito, sem que a gente chegue no infinito. E chega um momento onde a outra parte que está do outro lado fala assim, tipo, mas às vezes a gente cura câncer de uma forma que essa galera que está desse lado da barreira aqui não consegue explicar. Por quê? Dentro da cultura védica, tanto que a gente chama de ciência, quanto que a gente chama de religião, fazem parte de um mesmo sistema de apoio à vida. Tem vidya, a vidya. Tem vignan e outra palavra, esqueci, mas o que importa é que você tem o vignan. Vignan é o conhecimento do mundo material e vignan é o conhecimento do mundo extra-sutil. À medida em que o conhecimento material vai se expandindo, o vignan vai se expandindo, mas o vignan é o tamanho infinito. É como se você pudesse expandir uma bola de encher ao infinito. Porque é isso que o universo faz. E não tem como assim, esse saber tudo, porque a parte de fora está expandindo muito rápido. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a gente tem mais a saber. Porque esse movimento do saber empurra a fronteira do saber. E isso é uma coisa que dentro da nossa perspectiva não faz sentido. Mas dentro da perspectiva verde, onde tudo é prana, a tua ação gera um resultado. E não, esse ponto é muito interessante. Bom, agora vamos chegar aqui ao ponto fundamental dessa nossa fala. Estamos prontos? Vamos se apropriar um pouco mais do prana. Respira fundo. Faz uma inspiração profunda. É importante. Essa coisa tem a ver do que eu vou falar. Agora segura um pouco o ar. E solta. Mais uma vez. Mais uma vez, inspira. Segura um pouco o ar. E solta. Observe como é que está você agora nesse instante. Parece que tem algum grau de diferença. Você está um pouco mais acordado? Ou doidão? O que aconteceu? A gente absorveu mais o prana lá. Certo? Então agora a gente tem um aspecto importante que é o seguinte. Eu falei de Vata Pinti Khaf. Eu falei de prana. Eu falei de Oxalí. Vamos juntar esses conceitos para a gente andar adiante. No Ayurveda, Oxalí, é entendido como aqueles instrumentos de prana empacotado. Que tem uma capacidade de ação muito forte sobre o Vata Pinti Khaf. De novo. No Ayurveda. Oxalí. É aquilo que tem a capacidade de reter prana de uma maneira muito funcional. que é capaz de atuar sobre Vata Pinti Khaf rapidamente. Essa palavra rapidamente é o fundamental. Ok? Porque, por exemplo, se eu estou aqui começando a ficar vateada. E eu pego uma água morna. Que não é o cara. Essa água morna instantaneamente tira o atributo de frio da minha garganta. Isso instantaneamente melhora o meu atributo. Logo, aquilo dali foi Oxalí. Certo? Se eu percebo que eu estou ficando muito desfocado. Eu simplesmente paro e expiro profundo. E tenho um pouco o ar. E expiro profundo. Isso também é Oxalí. Mas vamos falar disso de uma forma mais densa. Que é o que normalmente a gente chama de fitoterapia. Certo? No Ayurveda, a gente usa a fitoterapia de uma maneira muito presente no nosso dia a dia. Porque a gente entende que Vata Pinti Khaf estão a cada micro instante. Agora. Agora. Tendo uma grande chance de sair do clima. Certo? Vata Pinti Khaf são absolutamente geniais. Mas também potencialmente extremamente travessos. Sabe aquele garoto que é muito genial na sala? E que se a aula não dá conta dele, ele começa a fazer bagunça só porque é aquilo dali tem inteligência demais para aquele ambiente? Vata Pinti Khaf são isso. Se você não respeita profundamente a inteligência de Vata Pinti Khaf, órgãos viram gremlins. Vocês conhecem os gremlins? Até hoje é a imagem mais perfeita que eu conheço para expressar Vata Pinti Khaf. Porque ele tem aquela transformação do gremlin fofinho para o gremlin diabólico. Só molhar. Muito rápido. Ele já muda completamente a feição. Certo? Então, isso é uma característica importante. Para que, veja bem, para quando de repente, por nossa dificuldade de cuidar da nossa rotina, de cuidar da nossa alimentação, etc. e tal, Vata Pinti Khaf comecem a praticamente a ser molhados. Não! Chega a mão santa do Oxadi e para a água, assim, e fala, não, você está seguro. Você ainda continua atuando como Dato e você não virou doxo. Ok? Então, a ideia é a seguinte, pegando o conceito ecológico moderno, todos os nossos sistemas têm uma capacidade de carga de vata, de pita e de khaf. Ok? Esse conceito de pegada ecológica é um conceito que está muito em voga. Vou usar ele aqui para deixar isso mais claro. Suponha que você, qualquer pessoa, tem três pegadas ecológicas. Vata, pita e khaf. Os modelos de mensuração têm muito isso, né? Se você vier muito de avião, não sei o que e tal. A tua pegada vata, pita e khaf é personalizada. Se você é uma pessoa de constituição mais pita, você tem uma pegada ecológica já muito grande em pita. E o planeta aguenta uma capacidade de teofisiologia, uma capacidade de carga limitada. Você está mais próximo do teto, do carrying capacity. Entendeu? Então, se você tem uma constituição mais pita, significa que a tua pegada ecológica já está próxima da capacidade de carga. Se você tem uma constituição mais cava, furvada, ou qualquer coisa nesse sentido. Porém, isso só quer dizer que é mais fácil de você ficar estourando a tua capacidade de carga naquilo que você tem uma pegada ecológica maior. De novo. Explica. No Ayurveda, vata, pita e khafa transformam de datos em doshas, quando eles explodem a capacidade de carga. E a tua capacidade de carga, ela tem alguns dos elementos que já é mais próximo, que tem uma pegada mais próxima àquela capacidade de carga. Então, se falar que sou uma pessoa de constituição pita, significa que o meu dos vata, pita e khafa, que vai mais facilmente ter a tendência de transformar de dato para dosha, é o pita. Entendeu? Ficou um pouco mais claro aqui agora? Porque isso é muito importante. Mas se eu ficar fazendo um monte de coisa que me bateia, quem vai explodir é o vata e vai virar vatice, em vez de ser o pita. Certo? Por isso que não é o vata, né? Atenção. Pode adiantar isso. Al-shadi é uma forma de a gente atuar diretamente e rapidamente sobre vata, pita e khafa, que está indo no caminho de deixar de ser dato para virar dosha. Olha quanta palavra de sã escrito já está rolando aí. Mas está autocontido, né? A gente já explicou cada um desses conceitos. Por que Al-shadi é um receptáculo onde o prana fica encapsulado e prana é o governante, é o presidente de vata, pita e khafa. Lembra que não é bem exatamente isso, mas isso daqui é só para a gente dar uma explicação geral. Ok? Se você está me assistindo e falou que eu falei besteira, eu sei que eu falei besteira, que eu não tenho aflito. Ok? Porque aqui não cabe muito a gente falar de terdes e údeas, não cabe muito a gente falar de uns temas mais aprofundados do Ayurveda. A gente pode só assim sinalizar, se você quiser saber desse minúcio do que eu estou falando. O módulo 4, meio de psicologia védica, prana, tedes e údeas, mostra o que é cada um desses. Eu estou assumindo que prana, tedes e údeas, que são conceitos importantes dentro do Ayurveda, está sintetizado nessa palavra prana. Que não é muito errado falar isso, mas dá para me enunciar melhor. Ok? Então, qual é o papel da fitoterapia no Ayurveda? Isso você já tem informação suficiente para ter uma posição. Qual é o papel da fitoterapia no Ayurveda? O papel da fitoterapia no Ayurveda é fazer com que a gente tenha uma capacidade de ação rápida no caminho de desequilíbrio de Vata, Pita e Kafa. Porque Vata, Pita e Kafa governam o princípio do fisiológico antes de que a gente fique doente. Ok? Como se fosse a alopatia do acidente. Como se fosse a nossa alopatia do acidente, a gente tem um medicamento rápido para ter uma doença. Sim, mas a gente não está no Ayurveda cuidando da doença. A gente está cuidando de Vata, Pita e Kafa. Sim, mas seria como se fosse uma... Uma ação. Uma ação. Karma. Essa é uma palavra super importante. Certo? Depois, se vocês quiserem estudar melhor o que eu estou falando, tem dois cursos importantes na internet sobre isso. Um é o módulo 6 de Psicologia Védica, a lista é 06.fog, que é falando sobre princípios básicos da psicologia védica e da fitoterapia, que é um termo super interessante. Tem um outro módulo do Ayurveda Mais Saúde, que é o Ayurveda Mais Saúde 3, onde eu explico bastante sobre a noção de karma. Karma como ação farmacocinética. Ok? O Ayurveda Mais Saúde 3. O Ayurveda Mais Saúde 1 eu falo sobre Agne, que hoje não falei muito. Até apareceu aqui rapidamente. O Ayurveda Mais Saúde 2 eu falo sobre Vata Pitikaf. E o Ayurveda Mais Saúde 3 eu falo sobre Oxi. Ok? De uma maneira bem mais aprofundada, falando sobre cada uma das ervas. O ponto aqui, mais importante hoje, é a gente ter claro como se apropriar desse plano. Certo? Comecei lá atrás, 45 minutos atrás, falando sobre o que que a medicina do Ayurveda tem como foco. Saber se apropriar do plano e não simplesmente ingerir o plano. Ok? Então, por que que a fitoterapia do Ayurveda funciona de uma maneira tão fabulosa? Sugestões? Porque a cada instante, a fitoterapia do Ayurveda está considerando a constituição da pessoa em termos de Vata Pitikaf. O estado de equilíbrio e desequilíbrio de Vata Pitikaf. A capacidade de operar rápido demais. A constituição da pessoa em termos de Vata Pitikaf. O grau de desequilíbrio e desequilíbrio de Vata Pitikaf na fisiologia da pessoa. Como isso está impactando a relação metabólica da pessoa. Em relação ao que está de emoções passando na pessoa. Em relação ao como está o clima naquele lugar. Em relação aos horários do dia. Em relação à fase da vida. Em relação ao posicionamento dos gravas. Que são produzidos normalmente como astas. Bem, pareceu um pouco complexo. E um certo sentido é, e um outro sentido não. Porque a gente só está vivenciando o plano. Ok? Mas entendam a quantidade de coisas que a gente está considerando aí. Para dar um exemplo. O Tribus Terrestris do Kokushura. Se a gente dá ele às 6 da tarde. Junto com gengibre e pimenta do rinho. Ele vai ter. E botar mel no final. Ele vai ter efeito extremamente diurético. Se a gente dá o Kokushura. 4 da tarde. Com fenogrego. E um pouco de erva doce. E mistura com açúcar mascavo. Ou ferver isso no leite. Ele vai ter um efeito extremamente tônico. Então dependendo. Com a forma. Com que a gente alia. E a forma. O horário que a gente dá. Para quem dá. O efeito fitoterápico é completamente diferente. Você tomar o fitoterapia. No Ayurveda a gente tem. Eu acho que são 13. Diferentes ações. Uma mesma fitoterapia. De acordo com o estado metabólico da pessoa no horário. Se ela toma antes da refeição. Se ela toma logo ao acordar. Se ela toma assim no início da refeição. Se ela toma no meio da refeição. Se ela toma a cada bocado da refeição. Se ela come misturado em toda a refeição. Se ela come no final da refeição. Se ela come duas horas depois da refeição. Se ela tem antes de dormir. Tem mais. Tudo isso. Uma mesma erva. Ou mesmo composto. Vai ter um desidrecionamento diferente. Para Vata Pitcafa. Lembra. Que o nosso estudo. É prioritariamente o efeito. Da fitoterapia sobre Vata Pitcafa. Entendeu? O grau de. E ainda tem a questão seguinte. Se você mistura. Isso com A. As características de prana. Naquela cor. Vão ficar diferentes. Que nem iluminação. Se você pega uma cor. E joga uma outra cor em cima. O efeito final é diferente. Não é? Fitoterapia é a mesma coisa. Uma planta tem um prana A. Outra planta tem um prana B. Essas coisas juntas. Formam um outro prana. Certo? Num determinado horário. Isso tem um efeito Z. Num determinado horário. Isso tem um efeito D. Se isso pega um caminhão. Ou um ônibus. Ou uma bicicleta. Isso vai ter um efeito diferente. Para uma pessoa. Que tem um agravamento mais de Vata. Vai ter um efeito. Para uma pessoa que tem um agravamento mais de Pita. Vai ter um outro efeito. Por exemplo. O chatabra. Só para falar um pouco dele. Que é uma das ervas mais famosas do Ayurveda. Pela capacidade de efeito de rejuvenescimento no sistema feminino. Se você usa ela mais com açúcar mascavo. E você usa ela mais quatro da tarde. Vai fazer as mulheres mais batinhas. Voltarem a reaquecidas. Se você usa ela antes de dormir fervida no leite. Isso vai fazer com que as mulheres mais pitas e irritadas. Fiquem menos agressivas. Ok? A mesma erva. Dependendo da pessoa. Do horário. Aí entram os papos muito mais loucos. Que é. O quando é colhido. Mas isso a nossa cultura. Ela conhece através do biodinâmico. Dependendo de como está a lua. Dependendo de como está a estação. Isso tudo influencia. Se a planta está com mais princípio ativo disponível ou não. Isso não é uma coisa tão exclusiva assim do Ayurveda. Mas o Ayurveda estuda isso de uma maneira muito interessante. Para saber qual é efeito na sua psique. Essa parte é do bala. Se você tem uma planta que está colhida mais no horário de Rahu. Ela vai ter um efeito muito diferente se ela está colhida no horário de Marte. Ela vai ter um efeito muito diferente se ela está colhida no horário do Lua. Ou qualquer coisa assim. Isso daí a nossa fitoterapia. A biodinâmica ainda não chegou nesse grau não. Mas isso é porque o Ayurveda, o Yoga e o Jyotis. Chama-se um campo muito coeso. Onde você ao mesmo tempo consegue saber. Que a pessoa nessa vida tem um acidente na mão esquerda dela. Porque numa vida tal. Isso aconteceu. Isso assim. Nessa água. E também porque nessa vida. No período do Sade Sade. Que é quando o Saturno está bombando em cima da pessoa. Eu não acho que é. E é um grau de precisão bizonha. Eu falo para as pessoas assim. O Ayurveda é tão preciso. Tão preciso. Tão preciso. Você nem precisa acreditar nisso. Basta você testar. Eu falo para as pessoas. O meu respeito e a minha reverência pelo Ayurveda. É pura e simplesmente porque esse treco funciona de uma maneira assustadora. Porque eu acho que a cultura hindu. Pelo menos eu ainda tenho algum ranço nesse sentido. Extremamente bagunçada. Confusa. Mas eu falo. Nossa. Como os caras são bons. São fantásticos. E eu falo. Minha Magazine. Minha Hochgradidade. Minha interesting. Minha XP atrás. Minha largaivering a sua�la. Minha зайmei.